Restos de plástico, tecido, isopor e serragem, por exemplo, aqui viram objetos novos, com durabilidade de até 300 anos. A primeira máquina mistura os resíduos. O plástico derrete e unifica a matéria-prima, formando uma massa. A segunda molda a massa conforme o objeto desejado. A primeira máquina que ela fica, a gente coloca os resíduos dentro, a carga maior é plástico. São saquinhos, plásticos, sacolinhas, saco de leite, enfim, o que você tiver, saco de mercado, mais ou menos de 40% a 50%. E o resto você pode colocar serragem, pode MDF, panos, o que você imaginar, que são cargas. Esse tudo isso a gente tira da natureza e faz um produto que você quer, ou nós sugerimos. Tanto como tijolos, mesas, cadeiras, tampa de bueiro, comedor de cachorro, tábuas, janelas, portas, enfim, o que você imaginar. Conforme seu Flávio, é muito fácil de manuseá-la. É só colocar os resíduos moídos na máquina. A empresa que está expondo aqui na Semana do Meio Ambiente, não apenas vende as máquinas, mas também dispõe de técnicos capacitados para ensinar quem acaba de adquiri-las. O conjunto das máquinas para reciclagem custa entre 120 e 500 mil reais, de acordo com a sua capacidade. O público que mais procura as máquinas são os próprios recicladores e as indústrias. Bom, nossos clientes começam com recicladores, pessoas que já mexem com reciclagem, que separam materiais mais nobres e vendem para as indústrias. E indústrias também, empresas que querem aproveitar o seu próprio rejeito, fazer algum subproduto e usar no próprio produto deles. Na verdade, já tem clientes que já compram máquinas para isso. Mas a empresa também vem fazendo um trabalho para aproveitar o lixo domiciliar. Ficou curioso? As máquinas ficam expostas para visitação até quarta-feira, dia 3 de junho.